Olá, queridos Graças e Paz, estaremos neste momento refletindo no livro de Tiago, no capítulo 2, versículo 18. Mas antes de ler o versículo, gostaria de pedir você já ir para se inscrever aí neste canal, caso você ainda não seja inscrito, se inscreva, ative o sininho, para que você possa estar acompanhando aí todas as novidades. E também não esqueça de deixar o seu joinha, ok gente? Vamos para a palavra, Tiago 2, versículo 18, que diz assim, Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Até aqui. Queridos, você poderia ser surpreendido a qualquer momento por alguém que poderia chegar até você e dissesse, qual é o mais importante? A fé ou as obras? O que você diria? A gente sabe que muitos se falam em fé, que a fé realmente é o requisito necessário, é a parte importantíssima para que o ser humano possa adquirir a salvação, para que ele possa adquirir as suas bênçãos. E é verdade, a fé realmente ela é fundamental, é a base para a vida espiritual. É através da fé que nós alcançamos as nossas bênçãos. A Bíblia diz que a fé realmente é o fim e fundamento daquilo que você espera e a prova daquilo que se não veio. Mas será que a fé sozinha ela é o suficiente para alcançar a salvação? Vejamos. E as obras? Será que se alguém também só fizesse as obras, ele conseguiria alcançar a salvação através das obras? Na verdade a Bíblia fala lá em Efésios 2, nós somos salvos pela graça por meio da fé. Nós somos salvos pela graça por meio da fé. E que isto, ou seja, se referindo à salvação, não vem de mim, não vem de você, mas é um dom de Deus. Então a fé nos ajuda a alcançar a salvação. Mas nós sabemos que a salvação é progressiva. Ela realmente não é uma coisa que você aceita a Cristo e fica inerte e parado. Não, você precisa realmente mostrar que você aceitou a Cristo e que tem realmente uma vida diferenciada. Ou seja, Paulo escrevendo também os irmãos de Coríntios, ele fala que se alguém realmente está em Cristo, ele passa a ser uma nova criatura. Ou seja, aquelas práticas antigas que ele fazia, que não condizia com a palavra, ele automaticamente, aos poucos, ele vai deixando. Porque as coisas vão se passando, ou seja, as coisas antigas vão se passando. E aquilo que é novo, aquilo que ele vai conhecendo, aquilo que ele vai aprendendo, ele vai colocando em prática. Mas o que colocar em prática? Por exemplo, a fé, por exemplo, ela é colocada em prática. Quando nós aceitamos a Cristo, por exemplo, nós, todos os seres humanos, eles têm uma fé, que é a fé natural. Aquela fé que você realmente nasce consigo, né? Aquela fé que você consegue fazer as coisas sabendo que existem outros meios que você possa contar para que você possa chegar a um determinado objetivo. Mas dessa fé, que é aquela que nasce no fundo do nosso coração, aquela que realmente a gente não consegue perceber com os nossos olhos, porque ela realmente é algo sobrenatural, é essa fé que faz com que realmente você permaneça firme, com que você alcance todos os seus objetivos espirituais. E isso aplicado na vida cristã, ela vai fazer com que você tenha uma vida diferente, uma vida de comunhão, uma vida de perdão, uma vida de amor. E com isso, você vai passar a ajudar as pessoas. Se você realmente tinha dificuldade de perdoar, você vai passar a perdoar. Se você tinha dificuldade de amar, você vai passar a amar. Se você realmente tinha dificuldade em contribuir de forma espiritual, tipo, com algum conselho, com alguma palavra, você vai fazer isso, porque isso está relacionado à fé. Mas e as obras? Como funcionam as obras? As obras, elas também caminham juntos com a fé. Porque alguém não pode dizer realmente que é salvo, que tem Cristo, e se alguém chegar em sua casa, ou você for abordado por alguém na rua, precisando de uma ajuda física, e você realmente tiver condição de não ajudar com aquela ajuda física, com aquela ajuda material, seja realmente uma roupa, seja realmente um quilo de mantimento, ou algo desse tipo, se você não ajudar, é só dizer pra ele, olha, Deus realmente te ama e Ele vai abençoar a sua vida. E não ajudar com aquilo que a pessoa está necessitando, a Bíblia diz que sua fé não vale nada. Porque de que adianta alguém realmente estar precisando de algo material e receber uma palavra ali? Pra ele não tem proveito nenhum. Mas se você realmente falar da palavra de Deus pra aquela pessoa, e ao mesmo tempo contribuir para que a necessidade dela seja sanada, seja resolvida, aí sim, a tua fé e as tuas obras estão caminhando juntos. Porque a fé e as obras devem andar juntas, elas são interdependentes. É como se você pegasse realmente um, vamos colocar aqui, uma canoa e tivesse apenas um só remo. Vamos colocar aqui, esse remo seria só a fé. E aí você começa a remar de um lado. O que vai acontecer? Então, na verdade, esse barco, essa canoa, ela vai ficar rodando em círculo, não vai sair automaticamente do lugar. Ou se você também tiver só as obras, né? E começar a remar como se fosse um só remo também, começar a remar do outro lado, com o braço só, automaticamente também, só as obras, ou seja, só um remo, vai continuar circulando em círculo, rodando em círculo e não vai também sair do lugar. Mas a fé e as obras são como os dois remos, que você pega um do lado, um do outro, e vai remando, remando, e vão realmente ter um rumo, uma direção. Você tem onde chegar, você tem um objetivo. Então, a fé e as obras são aplicadas mais ou menos como dois remos, que você estando dentro de uma canoa, dentro de um barco, você vai remando, e tem uma direção para seguir, ou seja, são interdependentes, devem caminhar juntos. Por isso que o versículo em que lemos, alguém diz, olha, você tem a fé, e eu tenho as obras. Aí alguém diz, então, mostre-me a tua fé sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Ou seja, aquilo que nós fazemos de bom para o semelhante, para os nossos irmãos, demonstra que nós estamos tendo fé. Porque à medida que você ajuda alguém, você contribui para ajudar alguém que está necessitado, seja fisicamente, seja espiritualmente, você realmente está contribuindo para que a sua fé esteja sendo colocada em prática. Então é isso que a palavra de Deus nos ensina, queridos. Às vezes as pessoas querem realmente viver uma fé muito grande, com uma fé espiritual muito grande, mas deixem de fazer o bem para outras pessoas. E a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele comete pecado. E por que ele comete pecado? Porque ele conhece a lei, ele conhece a verdade. E se ele conhece a verdade, e ele não aplica a veracidade da palavra na sua vida, então a fé dele, praticamente, ele é em vão. Por isso que a palavra de Deus diz que a fé sem as obras, ela se torna morta. Ou seja, são indicações e sinais de que realmente essa fé não é válida para Deus. Que nós possamos, a cada dia, sermos pessoas que não só professamos a fé de boca, mas que possamos viver essa fé, que possamos realmente sermos espirituais, sermos também humanos, no sentido de ter sentimentos humanos, de ajudar o próximo em toda e qualquer situação em que ele estiver necessitando. É por isso que as igrejas não podem deixar de forma alguma de trabalhar missões, porque igreja que não trabalha com missões é uma igreja praticamente sem um objetivo. O que é a missão? A missão realmente funciona da seguinte forma, existem muitos irmãos nossos que trabalham em outros países, em outros lugares do mundo, que nós não temos acesso de estar lá, não temos, como eu posso dizer, assim, não fomos chamados para estar lá, mas existem pessoas que estão e podem estar. E as pessoas precisam das ajudas das igrejas, contribuindo realmente com as ofertas de missões, para que possa chegar até eles, e eles continuarem com as suas obras. Então existem muitos países aí que estão brasileiros, existem outras pessoas que estão em outros países que não são brasileiros, mas que também estão fazendo a obra de Deus. E nós podemos contribuir da seguinte forma, podemos contribuir com missões orando, podemos contribuir realmente com os nossos bens materiais, que são as ofertas, também podemos contribuir indo, né? Então fazer missões é isso. Porque a missão nasceu no coração de Deus, e cada um de nós devemos ser missionários, porque ser missionário é fazer o ídia de Cristo, é levar a mensagem de salvação a todas as pessoas, não é ficar apenas entre quatro paredes, falando, falando e esquecer de que vidas estão precisando de serem ajudadas espiritualmente e fisicamente. Essa é a palavra de Deus para hoje, que Deus possa continuar nos ajudando, nos ensinando, porque Deus é amor, mas Ele também é justiça. E se Ele é misericordioso para com as nossas vidas, é porque temos que aprender também a exercitar a misericórdia para com aqueles que estão necessitando. Deus abençoe as vossas vidas a cada dia, no nome de Jesus. Deus abençoe as vossas vidas.